O que é o Canta Rondônia? Na cidade de Mato Grosso, a Rede TV chega com esse belo sinal. Um abraço a todos vocês, obrigado pelo carinho. Mais uma vez, Sérgio Demome, um grande abraço, obrigado pela confiança. Minha amiga Fábia também, Sistema Cugas de Comunicação SGC, muito obrigado pelo carinho, por esta amabilidade com o Canta Rondônia. Pode ter certeza que este programa é um programa que vai cada vez mais sociabilizar o nosso estado de Rondônia no gênero sertanejo. E mais que isso, despertar novos talentos no nosso estado de Rondônia. Você que canta, você que tem vontade de se apresentar num programa de televisão, você já pode acessar o nosso site www.cantarondônia.com.br, www.cantarondônia.com.br e faça sua inscrição, tá ok? Vamos visitar todos os municípios do estado de Rondônia. Mas por falar em visita, o nosso Canta Rondônia, a nossa equipe laboriosa do Canta Rondônia, estivemos na nossa querida catal matogrossense Cuiabá. Onde, recebido pelo um grande irmão, um homem livre de bons costumes, na essência da palavra. Meu querido amigo e irmão de Vanei Aguilheira, Donizete Aguilheira, que nos receberam com muito carinho, e aqui estamos nas dependências da Chácara de Lazer, da Alto Peças Castrilão, que aqui vão destilar os grandes nomes da música sertaneja do centro-oeste brasileiro. Você, meu amigo, minha amiga que gosta da música sertaneja, fique com a gente, porque vocês vão rever grandes talentos e conhecer novos talentos da nossa gloriosa música sertaneja. Começa com muito carinho, pela nossa querida Rede TV Rondônia, Canta Rondônia! E o nosso programa começa com a parte musical, Você de Casa, ou melhor, O Lá em Casa, com Jackson e Giovanni! E a pingaiada nós tomando, O Lá em Casa, e nós já tava bem travado, O Lá em Casa, e a mulherada já dançando, O Lá em Casa, e a cerveja esfumando, O Lá em Casa, O Lá em Casa! A galera reunida, tô solteiro, tô na pinga, quebrando tudo, E eu todo animado, já meio baqueado, soltei um grito assim, O Lá em Casa, E o Lá em Casa, e o Lá em Casa! A gente lá em casa ia fazer uma diferença, hein, Jax? Jax, com certeza, meu irmão! Deixa pra mim! Subi na mesa cantando, o parro tava pegando oitavo, o beirado Me afeitando e eu gostando, eu já tava me achando todo em casa Quando eu olho pro meu lado, tava cheio de mulher, gritando sabe o que? Oh, na em casa, e a pingaiada nós tomando Oh, na em casa, e nós já tava meio travado Oh, na em casa, e a mulherada já dançando Oh, na em casa, e a cerveja expulando E a pingaiada nós tomando Oh, na em casa, e nós já tava meio travado Oh, na em casa, e a mulherada já dançando Oh, na em casa, e a cerveja expulando Oh, na em casa, e a pingaiada nós tomando Oh, na em casa, e nós já tava meio travado Oh, na em casa, e a mulherada já dançando Oh, na em casa, e a cerveja expulando Olá em casa E Giovanni Nós já conhecemos o seu programa Que o pessoal comenta quando vem O programa do Cleves É um programa que dá oportunidade Para todos os cantores locais, nacionais Quem está começando, quem já está na estrada Então a gente está muito feliz Estar de poder hoje nessa chácara linda aqui E agradecer a presença de vocês E esse Olá em Casa, como é que está? Olá em Casa, está bom demais, viu? Amanhã a vez bate de mim por causa dessa música aí Porque, né? Que bom Gente, nós estamos mais uma vez em Cuiabá Gravando o nosso Canta Rondônia Muitos talentos vão passar por aqui Mas muitos, muitos, muitos Muitos conhecidos, né? E uns que nós estamos apresentando Eu quero crer que na televisão de Rondônia Pela primeira vez Jackson e Giovanni É a primeira vez, né? É a primeira vez Mandar um abraço carinhoso aos telespectadores O telefone já está no vídeo aí para contratar Para quem quiser contactar, né? Tem site também ou não? Tem site também www.jaxongeovanni.com.br E essa música que vem agora? Como é que chama? Chama-se Trenchonar Demais A história dessa música é quando a mulher manda o cara embora Mete o pé lá Nossa senhora Então vamos lá Jackson e Giovanni no Canta Rondônia O Trenchonar Demais O Trenchonar Demais Essas muñecas vão comigo Eu tô virando um perigo Eu tô chonado demais Alô, Trenchonar Demais Saí de casa atrapalhado Já um pouco embriagado Sem saber o que fazer A mulher me mandou embora Jogou minhas coisas fora Tá difícil de entender Já no primeiro boteco Eu fui enchendo o caneco E o trem começou a virar Façam umas coisas boas Eu já chamava de patroa Tô chonado demais O Trenchonar Demais O Trenchonar Demais Essas muñecas vão comigo Eu tô virando um perigo Eu tô chonado demais O Trenchonar Demais O Trenchonar Demais Ela me abandonou Foi ela que se enterrou Eu tô chonado demais Hoje eu percebi O quanto tempo eu perdi E as pinga que não bebi Era festa pra todo lado E eu em casa trancado Não tinha como fugir Tinha moda, sertaneja Mulherada e cerveja Mas hoje eu tô liberado O pau tá caindo, amor E eu já virei um sem vergonha Eu tô chonado demais O Trenchonar Demais O Trenchonar Demais Essas muñecas vão comigo Eu tô virando um perigo Eu tô chonado demais O Trenchonar Demais O Trenchonar Demais Ela me abandonou Foi ela que se enterrou Eu tô chonado demais O Trenchonar Demais O Trenchonar Demais Elas tão que tão querendo E agora eu tô podendo Vai ser gostoso demais O Trenchonar Demais O Trenchonar Demais Jackson e Giovanni Vocês são de Cuiabá mesmo Ou estão por Cuiabá? Eu sou natural do Paraná Cidade Palotina, Paraná O Jackson é Mato Grossense Mato Grossense Eu sou de Nortelândia Mas sou cuiabano De Chapecruz De Chapecruz Se gostaram da dupla Dê a sua sugestão Convide para estar na sua cidade Tá bom? E nós queremos cada vez mais Sociabilizar a nossa querida Rondônia No nosso cenário artístico Mais uma com Jackson E Giovanni, como é? Abraço pra essa galera linda de Rondônia Principalmente pra Moeirado Nossa senhora Como é que chama essa música agora? Distância Música do Gustavo Sorta Max Música do Gustavo Sabe aquilo tudo que a gente viveu Não consigo esquecer Nenhum segundo Música do Gustavo Tenho seu perfume na minha memória Quero ter você No meu mundo Não paro de pensar No que você falou Que tem uma canção E sempre que ela toca Você me lembra E fica olhando as fotos De nós dois Eu quero te dizer Que tudo que me fala Mexe comigo E essa distância ruim Só nos causa dor Sabe aquilo tudo que a gente viveu Eu não consigo esquecer Não consigo esquecer Nenhum segundo Tenho seu perfume na minha memória Quero ter você No meu mundo Não paro de pensar No meu mundo No meu mundo E tem uma canção E sempre que ela toca Você me lembra Você me lembra E fica olhando as fotos De nós dois De nós dois Eu quero te dizer Eu quero te dizer Gente eu quero agradecer Eu quero agradecer demais A participação de vocês Dizer que o nosso Canta Rondônia está aberto Para quando quiserem Aparecer na nossa Rondônia Nós viemos até aqui Mostrar o Canta Rondônia Agora é por conta de vocês Agora vocês terão Que visitar a nossa Rondônia Para gravar mais Canta Rondônia lá Tá bom? Obrigado Obrigado Nosso nome da dupla Jackson Giovanni Você é uma pessoa Muito gente boa Muito carismática Já ouvia falar de você Há muito tempo E ficamos felizes De participar desse grande programa Que é o Canta Rondônia É isso aí Beleza Obrigado Jackson um grande abraço Muito obrigado Obrigado todo o pessoal De Rondônia Mato Grosso E todo o Brasil Tá certo Um grande abraço Vamos para um pequeno Intervalo comercial E voltamos com mais talentos Direto de Cuiabá Até já Legenda por Sônia Ruberti E aí E aí E aí E aí E aí Vai prosseguir no seu vídeo Nosso Canta Rondônia Eu quero agradecer de coração Uma empresa que Há mais de 25 anos Veste o Cleve Serafim Começamos lá com as camisas Belvin E hoje é uma das mais importantes Empresas que é a Garbo Serafim Garbo Center Muito obrigado Maria Caires Joaquim Bezerra Garbo Center Em Ariquemes Em Giparaná Em Cacoal Em Pontes e Lacerda Em Mirassol do Oeste Em Cuiabá Garbo Center Muito obrigado Vestindo o Cleves E patrocinando o nosso Canta Rondônia Da mesma forma Agradecer A Autopeças Castrilom Nome forte em Autopeças Que também estará conosco Muito obrigado A Master Motos Um grande abraço ao Sidney Muito obrigado pelo carinho Rondo Química Um grande abraço Muito obrigado Luiz No nosso Canta Rondônia Trazemos com muito carinho Eles Júnior e Nando Me pega Me ganha Me arranha